Me recordarás 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 Vai lá, pode seguir que depois eu corto Ai meu Deus Ai meu Deus Isso mesmo assim É incrível É incrível É incrível É incrível Assim ó Isso que estão fazendo é incrível Aqui é uma plateia E aqui é o pau E aqui atrás é o pau Tudo o que você quiser Quando eu falo assim Quando eu falo assim Você faz o pau Não tem problema Não tem problema Não tem problema Deu ai Ai, me perdi 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 Não tem problema Não tem problema Não tem problema Pode falar bem alto? Pra lá assim Não tem problema Ah não, falei picado De novo Assim ó Somos todas É Hey 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 Tá A gente podia fazer assim Tá 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 Vamos, vamos Três, dois, um Foi De novo Ai, minha filha Hehe Ha, tá Que feliz Ai, fica louca É, né Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha ha, ha Legenda Adriana Zanotto